11 horas e 36 minutos, estamos de volta e agora quem vem aqui na tela do nosso programa da comunidade trazer um recado é o Valdir do Ipermeno. Fala Valdir! Alô Márcia, estamos de volta para trazer mais clientes falando do resultado do Ipermeno, o melhor ômega 3 do mundo. E vamos direto para a cidade de Campina Grande. Dona Margarida, nos conte como a senhora está hoje, depois de tomar Ipermeno. Meu amor, estou me sentindo boa, porque eu sentia dor na mão, no joelho, não ficava agachada de jeito nenhum, fazer faxina. Hoje já fico, faço tudo, faço para minha casa, faço tudo do meu serviço, graças a Deus. De primeiro, minha neta vivia muito comigo para fazer minhas coisas. Hoje eu cheguei lá em casa e disse, ô Valdir, tem o que para eu fazer? Eu digo, não tem nada, Luana. Ipermeno, aprovado! Ipermeno não é remédio, não está venda em farmácias. Você compra ele por telefone na promoção. Dois frascos por R$ 100,00. Ligue agora! Novo telefone do Ipermeno em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ou mande um WhatsApp no 9-9-4-30-4-6-4-6. Muito obrigada, Valdir. São 11 horas e 37 minutos. Chegou aquele momento da gente tirar nossas dúvidas? A gente que é consumidor sabe e quantas dúvidas tem, né? Está no ar o nosso quadro Agora Consumidor. Hoje a gente vai trazer a história de uma consumidora que comprou um serviço. Ela adquiriu um produto que foi um aparelho celular e junto com esse aparelho celular ela comprou também um seguro. Só que a empresa que fornecia o seguro fechou as portas aqui na capital, aqui em Manaus. E agora, consumidor, o que você vai fazer? Quem vai contar toda essa história é o Bruno Fonseca. Vamos ver. Emily da Silva tem 20 anos. Dois filhos. É dona de casa. Em dezembro de 2016, comprou um celular em uma loja de eletroeletrônico no Manoa, zona norte da capital. Mas não teve sorte. O aparelho que foi presente para a mãe foi roubado durante um assalto em menos de um mês nas proximidades do bairro onde mora. Na compra, o vendedor ofereceu a ela o plano de seguro ao aparelho, como prova no documento que em caso de roubo, furto e danificações, a seguradora cobriria. Só que não foi bem assim. A Emily mora aqui há cinco anos no bairro do Monte das Oliveiras. Tirou o celular para a mãe, querendo fazer um gosto da mãe, celularzinho, né? Em janeiro de 2017, a mãe foi sorteada por dois homens em uma moto que levaram o celular aí da mãe dessa dona de casa. Emily, você tem todos os comprovantes aqui, né? Fez até o seguro, que é o que muita gente não faz de celular, né? Foi convencida pelo vendedor a fazer o seguro, é isso? Foi, ele falou que a gente quisesse fazer o seguro, a gente teria até uma proteção, né? Caso seja roubado, assaltado. Aí a gente fez o seguro e aconteceu que com um mês ela foi assaltada, a gente correu atrás do direito, que foi do seguro. Só que aconteceu que a gente ligava para lá e dizia que a gente não tem direito. A seguradora usava só o cor de peça, né? Caso de queda, de... De arranhões. Isso. Aí eles falaram que a gente não tem direito, a gente foi atrás no Procon, né? Para ver os nossos direitos e aconteceu que eles falaram que a gente marcou audiência, eu não pude comparecer, com 15 dias antes da audiência eles me ligaram, falando que não era preciso a gente ir, né? Que eles resolveriam que eu mandar o celular, o aparelho, pagando uma porcentagem, pelo correio. E aconteceu que já dá com mais de um ano isso e até agora nada. E o que eles falaram para você, Emília? A gente vê aqui, ó, para você que está em casa, existem todos os documentos, né? Tem aqui a nota fiscal do aparelho, tem aqui o documento, né? Que afirma que o celular está com o seguro, tem aqui o dia da audiência, tem o boletim de ocorrência, ou seja, ela está aí com a garantia de tudo de que o celular teria esse seguro, né? Que teria esse retorno da empresa responsável, é isso? Você procurou a empresa, procurou a seguradora, o que é que eles falaram? A gente ligou, né? Porque quando aconteceu isso, ela fechou, né? A loja fecharam, que nem a moça do Procome falou, que eles fecharam aqui, mas em outros locais, em outras cidades, eles têm. E a gente tentou ligar, eles sempre dizendo que jogavam para um número, para o outro, jogavam para um, jogavam para o outro, e sempre tirando a deles. Aí aconteceu que a gente foi procurar nossos direitos e eles ligaram para a gente, dizendo que não iria, eu não fui por motivos pessoais, né? E acabou que é isso, a gente já está com um ano e nada. Até hoje, o único contato foi por e-mail no qual a empresa pedia um relato sobre o que teria acontecido e ainda pediu a comprovação de tudo. Por e-mail, mandaram me ligar, mandar e-mail, mandar meus documentos, tudo eu mandei, mas não tem agora nada. Olha só, para você que está em casa, doutor e Márcia aí no estúdio, é bem complicado realmente a situação, né? Porque tem um ano aí, né, que já fez a compra do celular, está fazendo já um ano, já fez o ano, né, da audiência também, né? Ou seja, sem resposta de nada. Ela já foi ao Procon, houve uma audiência, mas Emily não pôde comparecer. E até agora não teve nenhum retorno. O produto, mesmo roubado, foi pago em 10 parcelas. E agora, o que é que eu devo fazer? E agora, né, Emily, vamos saber com o doutor Jaime Benchaia, que já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutor Jaime, tudo bem? E agora, consumidor? E agora, doutor Jaime, o que a Emily vai fazer? Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Bem, o caso é muito simples. Tanto o Código Civil, no artigo 50, como o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, nesses casos de inatividade da loja, formada de administração, ele prevê a desconsideração da pessoa jurídica, para que recaia sobre o empresário, pessoa física do empresário. O que ocorre? Pelo que eu percebi aí na matéria, o seguro foi feito por uma instituição financeira. Ou seja, basta entrar com uma ação contra a instituição financeira. Que foi o Bradesco, né? Está lá escrito. É, eu anotei o nome. Então, estava lá escrito o nome do Bradesco. O Bradesco é um banco que também tem lá a área de seguradora, né? Exatamente. Então, foi uma parceria feita com a empresa de eletrônico, que ofereceu para cliente, olha, você paga esse valor aqui a mais e o seu celular vai ser garantido, caso você seja roubada, né? E aí, o que aconteceu? No caso específico dela, basta entrar contra a seguradora, que no caso é o banco, que fez o contrato de seguro. Agora ela tem que correr. Por quê? No caso de seguro, são três anos a prescrição. Não vai mais pelo Código Consumidor, vai pelo Código Civil. Mas o fato dela já ter entrado lá no PROCON, não suspendeu essa prescrição, não? Ela não chegou aí na audiência. Ela não chegou na audiência, mas acho que tem um ano e pouco. Ainda está dentro do prazo. No prazo, três anos. Ela tem que correr para entrar judicialmente. É a única saída para ela. Uma vez que ela já entrou em contato com a empresa, já entrou em contato com a seguradora e até o presente momento não resolveram o caso dela. Eu falei sobre a desconsideração da personalidade jurídica ontem aqui no programa, inclusive quando eu estava referindo aí com relação à greve do transporte público, porque os empresários não pagam os direitos trabalhistas. E é previsto também essa desconsideração da personalidade jurídica também em todas as áreas do direito, né? Que foi o que o doutor Jaime acabou de dizer, que é quando a justiça demanda a empresa, a empresa fechou, não tem mais bem, não tem mais dinheiro para pagar aquele prejuízo do consumidor e aí ele vai na pessoa dos sócios que normalmente tem bens para poder pagar esse prejuízo, né, doutor? Com certeza. É uma das causas que pode, a inatividade, formar a administração da empresa. Essa empresa não existe mais no Brasil? Ela fechou as portas em todo o Brasil? Eu acho que tem. Eu acho que é. Em outros estados ela é nacional, essa empresa. Então ela deve ter em outros estados. Ela só não funcionou aqui no Amazonas, né? Mas no caso não precisa nem demandar contra ela, só demanda contra a instituição financeira que fez o contrato de seguro. E que é sovente, é isso que tem dinheiro para pagar, né? A gente sabe, tem certeza absoluta disso, é um dos bancos mais rentáveis do Brasil, com a exemplo também de outro banco que eu não vou dizer, porque a gente sabe aí, a gente tem acompanhado aí que essas instituições financeiras estão tendo bastante rentabilidade. Então o que a Emily tem que fazer é procurar o juizado especial. Ou vai ao PROCUM e lá dentro do PROCUM tem o juizado especial do PROCUM? Ou vai na Associação de Defesa do Consumidor. Vai ter o número aí na tela que não tem alternativa. Vai ter que entrar com uma ação judicial no juizado especial cível. E Emily, corre, porque já está passando tempo, como o doutor Jaime disse, você só tem mais dois anos, porque um ano já passou, você não conseguiu ir até a audiência. E nesse caso aí, como já tem um ano e eles não pagaram, tem a impressão que também cabe um dano moral, não cabe não, doutor Jaime? Cabe, devido a todo o constrangimento que ela vem passando. Ela contratou um seguro e na hora que precisou... E pagou o celular em 10 parcelas, ficou sem o telefone. Utilizou, pelo que eu sei, foi um mês só. Só um mês. E teve que pagar. Isso já constitui também um dano moral. Então, além de você receber o valor da pólice que dizem, o valor do benefício, que é o valor do celular, você também pode receber um dano moral por todo esse constrangimento que você passou de ter demandado a instituição e a instituição não ter pago o teu seguro. Agora, deixa eu aproveitar aqui, dá tempo, diretor. Vamos só aqui também falar, que eu penso que seja muito oportuno, nós conversarmos sobre a questão de compras feitas pela internet. Porque normalmente não tem também o lugar físico, né? Aqui no estado ou na capital que você... Ou no município que a pessoa resida. Então, se eu comprar alguma coisa na internet e a pessoa da internet se recusar a trocar, o meu objeto está com defeito, como é que eu faço? O que eu faço para poder demandar essa pessoa judicialmente? Também é muito fácil. No site tem que ter um endereço, CNPJ, exatamente para essas situações. Que é a reclamação. O consumidor, ele tem sete dias, pelo código consumidor, ele tem sete dias para aquele tempo de reflexão, para devolver o produto. Para ver se a cor é igual, se a qualidade do produto é aquela que ela esperava. Se serviu, né? Se serviu, ele tem sete dias para devolver. Não precisa dizer o motivo. Ele dizia, olha, não gostei, vou devolver. E essa devolução sequer é paga pelo consumidor, é uma despesa do empresário, né? Do empresário e ele tem a devolução do dinheiro dele, total. E olha, aqui, né? Obviamente aqui para poder, a gente está mantendo aqui uma conversa para você que está aí do outro lado. Qualquer compra feita pela internet, mesmo que não exista o local físico, no local onde você resida, na cidade onde você reside, eles têm que colocar um representante legal para poder atender você em caso de demandas judiciais. Não é isso, doutor Jair? Exatamente. Então, tem o SAC, que é o telefone que liga para a empresa, pode fazer por e-mail e também pode enviar a caixa que chegou na sua casa, envia para a loja e dizendo que está utilizando o seu direito de arrependimento. Que só cabe em compras na internet. Internet, fora do estabelecimento comercial. É importante dizer isso, porque as empresas que oferecem esse serviço de troca, eles fazem isso como cortesia para o consumidor, né, doutor Jair? Exatamente. Pela lei, é só via telefone ou via internet. Compras feitas por telefone ou pela internet. Ok? Tem mais alguma pergunta, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, pode mandar rapidamente aqui pelo nosso WhatsApp 99421-7147 ou pelos nossos telefones. Lembrando que durante a semana você mantém sempre o contato conosco, principalmente tirando essas dúvidas com o doutor Jaime Benchai, no nosso quadro Agora Consumidor. Então, mesmo que você mande a pergunta depois do término do quadro, a gente já está encerrando, a gente sempre vai manter esse contato com você para tirar essas dúvidas dos nossos consumidores. Doutor Jaime Benchai, mais uma vez, convide pessoas que estejam com problema com relação de consumo, né, empresa, consumidor, pode falar ali para dizer o telefone, principalmente procurar a Associação Consumidor. Olha, você que está com algum problema em relação de consumo, você pode ligar para o número 99332-4274, está aí na tela, ou vá na Associação de Defesa do Consumidor, que fica ali na Saldanha Marinho, número 682, a sala é a 12. Nós estaremos lá à disposição. Muito obrigada, doutor Jaime Benchai, por mais esse dia aqui do nosso quadro Agora Consumidor, viu? Eu que agradeço, até quinta-feira. Eu adoro, porque o pessoal pergunta mesmo, tira dúvida, a gente vai lá na casa, reclama e faz tudo o que a gente tem que fazer. 11 horas e 49 minutos, ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade, a gente vai, aliás, agora, viu? Hoje, na bola do Eldorado, quem passou no local se deparou com um carro capotado. O motorista que tentou ultrapassar o sinal vermelho, colidiu com outro veículo e virou, emborcou ali, né? Felizmente, todos passam bem e o Manaus Trans orienta que os condutores tenham cuidado redobrado neste feriado, porque a pessoa quer cruzar o sinal vermelho, tem que parar ali. Primeiro que não tem que cruzar o sinal vermelho, né? Não tem. Eu, normalmente, assim, passo o sinal vermelho se estiver de madrugada, porque a gente está vendo que não tem outro veículo passando e eu não vou ficar parada no sinal, principalmente em locais perigosos, para ser assaltada. Desculpa, não vou. Então, mas acontece que a gente está falando de um dia que está tranquilo, que não tem ônibus na cidade, está todo mundo nas suas casas ali, a movimentação é bem pequena, então você não pode vacilar, porque é nesse momento que você baixa a guarda, diminui a atenção e olha o que acontece. Felizmente, não aconteceu nada grave, está todo mundo de via, está todo mundo de segurança e a gente vê só aí o prejuízo material bem considerado, né? 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai dar uma olhadinha agora, vai ver como é que está funcionando o comércio, né? Então, você que está querendo ir ao shopping, está querendo ir no centro da cidade, será que está aberto? Vamos ver que a gente vai passar para você agora, como é que está essa programação nesse dia e que está todo mundo descansando. As lojas do centro de Manaus abrem de 9 da manhã a 1 da tarde. Os shoppings também vão ter horários especiais. Em quase todos aqui na capital, as praças de alimentação e as lojas âncoras, como as de departamento, por exemplo, abrem ao meio-dia. As demais lojas dos shoppings funcionam de 2 da tarde às 9 da noite. Amanhã, nas agências bancárias, não vai haver atendimento. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 1 de junho, de 9 da manhã até às 3 da tarde. Ah, quem é que vai querer ir ao banco hoje? Tem nem dinheiro ainda? Só cai até o quinto dia útil? Não, ninguém vai para o banco, não. Vai todo mundo para o shopping, vai passear, vai dar uma volta, né? Se não, fica em casa vendo Netflix, essas coisas todas. Vamos descansar, porque, como diz a minha mãe, bem Maria Faz, que em sua casa está em paz. Está com dúvida para ir para a rua? Não tem ônibus para sair? Fique em casa, faz aquela faxina que lava a alma também. 11 horas e 52 minutos, a gente vai para o rápido intervalo com fotos para o WhatsApp. Você que mandou o seu retrato, olha você aí. A gente volta ao retrato. Eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar, eu não tô num desespero, eu vou selecionar. Depois de tomar uma coragem vem, e aquele chicletinho que é pra ficar bem. Agora é com você, é só me responder, dá uma pausa no som que é pra eu dizer. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija. E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija. Você sabe aquela hora do show, que o cantor pergunta quem tá solteiro? Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar, mas não tô num desespero, eu vou selecionar. Depois de tomar uma coragem vem E aquele chicletinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer Tá virada dois dias e não vai dormir